De triatlon você já deve ter ouvido falar, mas o aquátlon você conhece? O aquátlon você corre 2 mil metros, nada 750 e volta a correr mais 2 mil. Ah, então esse é o antigo biatlon, não? O biatlon você nadava e corria, aí foi substituído pelo aquátlon. Entendido, corre, nada e depois corre de novo. Esse é o aquátlon, que tem a segunda etapa do campeonato estadual acontecendo neste domingo. Esse pessoal aí faz parte da equipe da Associação Baratas da Costeira de Angra. Ao todo serão 8 atletas que vão até a praia de Copacabana no Rio para fazer bonito. A equipe, nós vamos para lá com 8 atletas e a expectativa é trazer 8 medalhas. Se depender dos resultados da primeira etapa, a esperança é boa. Na última etapa, nós trouxemos 3 ouros, 2 pratas e 1 bronze. Uma das vitórias aconteceu com o Diego Mamedio. Foi um estadual muito bom, foi uma prova muito boa. Meio difícil que eu saí terceiro da água, mas graças a Deus consegui buscar na corrida e consegui mais um título e mais uma vitória para a Angra. Para a prova deste domingo, ele demonstra confiança, mas um certo receio. O medo desta vez é da água fria. Estou treinado, estou bem, a expectativa está boa. Vamos ver, a água está fria, gelada, mas se Deus quiser vai dar tudo certo.